Meu nome é Juliana, eu sou aluna do curso de Estética e Cosmética do IESB e com a orientação da professora Carla Terce, nós escrevemos o artigo Madames da Beleza, uma história da estética e cosmética no Brasil, um projeto de iniciação científica de vigência de 2020 e 2021. A profissão esteticista ligada à aplicação de produtos cosméticos buscando o embelezamento e a saúde são tradicionais nas sociedades, sendo encontrados no Brasil anúncios oferecendo serviços estéticos desde o início do século passado. Por conta disso, o objetivo desse trabalho foi organizar um panorama histórico da atividade de estética e cosmética no Brasil durante a primeira metade do século XX, destacando não só os profissionais, mas também as técnicas de embelezamento e os cosméticos anunciados pelos profissionais da época. Para isso, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica de propagandas coletadas da revista A Cigarra, de 1914 a 1930, A Cigarra Magazine, de 1934 a 1951 e da revista Jornal das Moças, de 1914 a 1958. Esse quadro, a gente mostra, resumidamente, os resultados encontrados na pesquisa. Essa pesquisa evidenciou 42 profissionais anunciando tratamentos manuais, eletroterápicos e cosméticos, tanto na área facial quanto corporal e capilar. Com isso, percebe-se que desde o início do século passado, a profissão esteticista já existia e era exercida em grande parte por mulheres, sendo aplicadas diferentes técnicas e havendo diversos profissionais que possuíam suas próprias linhas de cosméticos. Notou-se também que muitas mulheres anunciavam seus serviços em uma época onde seu papel social era, principalmente o de dona de casa. A importância desse trabalho é porque uma vez que a profissão só foi reconhecida e regulamentada em 2018 e o mercado da beleza é crescente no Brasil, a história da profissão precisa ser muito mais conhecida. Portanto, eu te convido a ler o artigo e conhecer um pouco mais sobre a história da profissão da estética e cosmética no Brasil.